A CIDADE NO BRASIL E Oliver É Oliver e seus companheiros A versão de Disney da história clássica de Oliver Twist Ele é um gatinho órfão que deixa a vida das ruas Para ir viver num apartamento de luxo Será que você sabe de quem é o prato e que está comendo? É NÃO! Mas quando o pequeno Oliver se mete em grandes charilhos É esperto e os seus companheiros que correm a socorrê-lo Agora tu e a tua família estão convidados a participar em toda a aventura E alegria E acompanhar maravilhosas e divertidas músicas Vamos lá! Se alguma grana eu não ganhei Eu não vou lhe esquentar Nessas ruas eu souber Faz parte do bando Um pouco de ação E junta este clássico da Disney à tua coleção Oliver e seus companheiros Agora em vídeo Oh cara, se isto é tortura Minha corrente na parede Então isso é um sillão Música E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.